Bom dia para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas 1ª edição. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil faz visita às propriedades atingidas pela geada na região. O Hospital Veterinário de Alfenas está em fase final de construção. Projeto de Karatê de Alfenas mostra resultados com a entrega de novas faixas para atletas da cidade e da região. Dia de São Cristóvão, veja como foi a celebração que contou com homenagens e carriata. Você nos acompanha pelo canal 33HD e também nas nossas transmissões do Facebook e do nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é daqui a pouco, ao meio-dia. Até lá!